Ainda falando em mobilidade, algumas avenidas de Rio Preto foram recapeadas recentemente. Mas essas obras trouxeram um grande problema, viu? O nível das ruas ficou no mesmo nível das calçadas. Resultado, as rampas de acesso para cadeirantes ficaram comprometidas. As principais avenidas de Rio Preto foram recentemente recapeadas. Isso por conta dos corredores de ônibus que estão sendo instalados na cidade. Essa era uma reivindicação antiga dos moradores. Ter um asfalto lisinho e sem buracos. Mas essa obra trouxe um outro tipo de transtorno. É que a massa asfáltica foi sendo colocada em cima da que já existia. E a camada ficou tão grossa que provocou um desnível. Olha só esse local que nós estamos aqui. Essa rampa para deficientes físicos. Quem utiliza cadeira de rodas não consegue passar por aqui não. Nós levamos o Ricardo, que é cadeirante, para dar uma volta pela cidade. E não precisou ir muito longe para encontrar barreiras. Ele mora próximo à avenida Filadelfo Gouveia Neto. E para atravessar a rua, olha que dificuldade. Quase que impossível. Sem a ajuda de alguém. Você quer ter travão. Você me ajuda aí de novo que eu não vou conseguir. Além do nível do asfalto estar acima da rampa de acesso, ele encontra dificuldades quando chega do outro lado. Ricardo volta com a cadeira de rodas e é obrigado a andar pela rua, dividindo espaço com os carros. Um perigo. Poderia ter uma rampa de acesso aqui também, mas não tem. Sou obrigado a vir no meio da rua. Olha a preocupação dos carros. A gente nem sai de casa quase. A gente é obrigado a ficar dentro de casa para não se desgastar tanto e correr esses perigos. Marco Antônio vai para todos os lados com o irmão. Ele sente as dificuldades e sabe da falta de acessibilidade que o município tem. A dificuldade é muita, não só na área urbana, na área pública, mas também nas áreas privadas. Às vezes eu acompanho ele em barzinho, às vezes para ter uma descontração e o problema já barra na entrada. As obras fazem parte do plano de mobilidade urbana que incluem os corredores de ônibus. Mesmo quem não possui nenhuma deficiência e não usa cadeira de rodas para se locomover, reclama da situação do asfalto. É super perigoso porque os idosos às vezes vão passar e as pessoas mesmo, e não vêem e caem. Não só para quem anda de cadeira de rodas e idosos, para nós mesmos. Pode tropeçar, pode cair. A Secretaria Municipal de Obras de Rio Preto disse que os projetos foram aprovados na gestão anterior e que a atual administração soube dos problemas abordados na reportagem assim que assumiu. Disse ainda que os trabalhos não foram interrompidos porque o município teria que devolver o valor já investido na obra pelo governo federal. A Prefeitura esclareceu ainda que já se reuniu com as empresas responsáveis pela elaboração dos projetos de mobilidade e acessibilidade para que façam as devidas correções no projeto, sem prejuízos aos cofres públicos. Porém, não há prazo para que isso aconteça.